Eu gosto muito destas atividades. Já agora temos por aqui o microfone, vou ligar. Normalmente eu gosto muito destas atividades porque é uma forma de feedback direto que eu vivo, quem lê as histórias. E, de facto, estes livros são livros destinados a crianças e as crianças, têm uma relação com a comunicação muito direta. Portanto, quando gostam, gostam. Quando não gostam, não gostam. São muito francos. São muito francos. E essa parte eu gosto imenso, dessa sinceridade e desse contacto. Depois também gosto porque eu sinto que esta comunicação que existe entre mim e eles acho que fica sempre qualquer coisa lá e que seguramente, quer dizer, pode mexer com eles. Não sei. E, provavelmente, este contacto com o escritor, a conhecer quem é que escreveu um livro que teve a hora de ler ou que iam ler assim, pode ser também marcante, não é? Sim. De uma determinada maneira, acho que também desmistificam um bocadinho esta distância, esta ideia que muitas vezes as crianças têm dos autores e dos escritores. não são alealde esta autores e tal. Exatamente. E no fundo, também, criar esta ideia que aquilo que eu faço é uma coisa também que os consumidores vão fazer, não é? Eu digo muitas vezes a eles que eu trabalho com ideias, trabalho com textos e trabalho com desenhos. E ideias é uma coisa que toda a gente tem. escrever histórias que também toda a gente escreve e desenhar também toda a gente desenha portanto é uma questão de gosto é uma questão de apurar e de perfeição mesmo